Essa semana eu tava vendo um episódio de um podcast do Verdun, e tava o Verdun e a Glenda lá, respecto, né? E aí o Verdun perguntou pra ela assim, você consegue reconhecer um machista a hora que você olha assim e tal? E ela pegou e falou assim, não, inclusive eu nem gosto disso, não dá pra você rotular uma pessoa na primeira vez que você vê essa pessoa, isso é ela falando ali, né? E aí no desenrolar ali da conversa, no final ela falou assim, ó, não, mas tem um cara que esse cara pra mim ele é misógino, esse cara pra mim é misógino, é o 3-8-1, ela pegou e falou, né? O 3-8-1 pra mim ele é misógino, e cara, velho, eu fico pensando assim, porra, bicho. Caraca, meteu essa? É, eu falei, cara, a mulher não conhece, velho, não conhece assim, porque tipo, eu já vi. É que a palavra misoginia pra Glenda é uma coisa diferente do que a gente entende, entendeu? O que você acha que é pra ela? Eu acho que pra ela, tipo assim, um misógino é um cara com um pensamento, pelo que eu entendi do 3-8-1, que seria, digamos, o pensamento bíblico. Talvez a Bíblia levada da forma como o 3-8-1 coloca, que é como a regra dele deve ser, ele interpreta aquilo como regra e não como mito, e não como sugestão. Ela entende isso como misoginia. Mas a Glenda, ela tem um, ela falou uma vez, quando foi, não sei se foi no podcast, ela já falou na live dela várias vezes, né? Mas ela falou que ela, pelo menos de mim, ela gosta bastante. Gosto, gosto. Ela falou isso de mim. Eu vejo muito o canal dela, ela gosta de você, ela gosta do Arthur Duval, do Mamãe Falei e tudo, ela já falou. A hora direta ela tá falando dele lá. Sim, cara. A hora direta ela tá fazendo react. A hora que eu escutei ela falando 3-8-1, cara, eu peguei a dor assim, velho, porque, tipo assim, o pouco que eu conheço o Renato, eu já vi o Renato com a esposa dele. Quando a gente tava gravando lá em Salvador, o Renato chegou lá com a esposa dele, assim, né? E, cara, ele, sério mesmo, o cara é um gentrma com a esposa dele, assim, sabe? Não, e aí você quer saber? Ele respeita a mulher dele pra caralho, assim, a mulher fala e respeita tal. Só que o que ele fala é o seguinte, se colocar a Bíblia e a minha mulher, eu não quero nem saber o que minha mulher tá pensando. Pra mim é a palavra de Deus em primeiro lugar. E eu vou fazer o que manda a Bíblia. É o que ele fala, né? Mas, cara, tipo assim, todas as vezes que a gente viu ele falando assim da mulher dele, o cara é um gentrma. Não, e eu vi... Eu concordo, eu concordo. De voltar pros Estados Unidos pra cuidar da mulher dele, cuidar da filha dele, tá super preocupado com a mulher lá. Ele não voltou ainda, não? Na verdade, ele tava no aeroporto antes de ontem, eu conversei com ele e falou... É porque a polícia deu uma segurada nela, aí demorou pra liberar. Mas a filha dele não nasceu até o dia que eu conversei com ele, dois dias atrás. O Renato é assim, o Júnior falou, tem gente que tem a câmera ligada a uma pessoa e desliga a outra pessoa. Pô, Renato, ele é o mesmo cara, ele é o mesmo cara em todo momento, ele não tem um personagem de forma nenhuma. Não, não. E aí, ele tem a opinião dele que a Bíblia é a base de tudo que ele vive, né? Assim, o que te orienta? Pô, a Bíblia é a minha orientação. Mas eu vi ele com a mulher dele também e aí a gente até começou a fazer graça com ele na frente dela ali. Pô, e ela agora? Se você vai, à noite você busca água pra ela na cama, rapaz? Você busca água pra ela quando ela tá deitada. Uai, por quê? Tá tremendo, né? Tá grávida, né? Não, não. Primeiro ele falou assim, por quê? Não, porque se ela tiver conceito, você tem que ir buscar água. Não, ela tá doente? Não. Então eu não busco, não. Mas e agora? Não, agora eu busco, pô. Ela tá grávida. Aí ela vai se desgastar mais do que eu, porque ela tá carregando outra pessoa. Então é mais fácil eu buscar água pra ela hoje. Então eu busco. Você entendeu? Ele é um cara extremamente violento. Eu concordo com vocês. Os 38ãos é daquele jeito, o 38ão é um gentleman. O 38ão tem muita seguidora, mulher. Então assim, a Glenda pode ser porque justamente aquilo que ele entende como misoginia é uma coisa que não se aplica, até mesmo porque o 38ão fala muito toda hora sobre a visão dele baseada nas escrituras. Acho que a Glenda teria esse embate, não com o Red Pill, mas com qualquer pessoa que tivesse essas opiniões baseadas na Bíblia e tal. E as mulheres que seguem o 38ão é justamente porque ele tem essas opiniões baseadas na Bíblia. Sim, sim. Tipo assim, eu tenho algumas opiniões assim que tangenciam, mas não são a mesma coisa porque ele fala assim, ah, porque não me interessa se minha mulher me ama ou não. Olha, eu posso fazer muitas coisas independente da minha mulher me amar ou não, mas se minha mulher não me ama, eu vou fazer o que com ela? Você não... Não, tipo assim, eu quero, eu entendo que... É, mas depois que você casou, aí não importa se sua mulher te ama ou não. Não importa. A obrigação dela é te honrar. Não vai largar dela. Exatamente. Depois que ele casou, ele não vai largar dela. Exatamente. Mas o ponto do 38ão de não importa se a mulher ama ou homem ou não, eu interpreto da seguinte forma, que na verdade um homem nunca vai ser amado da forma como ele gostaria. E isso é verdade. Boa, boa. Um homem nunca é amado da mesma forma que... O homem ama uma mulher de um jeito e a mulher ama o homem de outro jeito. E às vezes, tanto faz para o homem, se a mulher ama ou não, no sentido de que se ele está esperando que a mulher haja da forma como ele age, aí não vai acontecer. Entendeu? Então às vezes também tem que trazer um pouco mais de discussão, interpretação, etc. Nossa, Julio, eu precisando dar mais que você, mano. Caralho, eu também achei. Isso foi muito foda, velho. Sabe por quê? Não dá para ser igual, assim, meu. Não dá para ser igual. Não dá para ser igual. Se você cobrar para a mulher coisas que são da sua natureza, ela não vai te oferecer. Aí você vai dizer, vai chegar na conclusão de que muitas vezes ela não te ama. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A maioria dos problemas de discussões, principalmente entre influenciadores, por isso que eu não entro em treta com influenciador. 90% é ruído de comunicação, é interpretação. Se todo mundo sentar para trocar uma ideia, até os caras do ramado da Palestina lá. Meu Deus. Essa é a cena. Você é milenar isso aí. Essa daí é foda, né, velho? Você tem que parar de amar essas confusões, velho. A não ser que você diga isso. Ah, porque é foda. Para de amar essas confusões. Não, porque é foda. Aí é como a gente estava vendo, né? O cara lá, porra, o pai dele morreu lá. A família dele ficou lá em Israel lá, enterrando o pai, porque foram lá e mataram o cara. E aí, do outro lado, a mesma coisa. O cara está lá do lado da Palestina. O irmão morreu também. E ele lá, pequeno, enterrando o irmão. Falando, putz, esses judeus acabaram com tudo da minha família. Aí, como é que você resolve um negócio desse? É difícil. Como é que resolve? Não tem fim. Então, esse tipo de situação, mas aí já não tem a ver com opinião, internet. Não tem a ver com o que a pessoa pensa do outro, não. Apesar que eu ainda acho que é mais fácil resolver do lado do judeu, assim. Eu vejo que o judeu está mais disposto. Não foi conversa de boteco ali ou entre as duas partes, não. Foi explícito. Falou, se acontecer isso e isso e isso, a gente vai entregar isso aqui e acabou. Entendeu? Eles propuseram isso não só para o inimigo, mas para o mundo. Foi uma promessa deles, não para o inimigo. Uma promessa para o mundo. Se acontecesse, eles iam cessar. E aí entra também a palavra, a homilidade, tudo que existe. De um país junto com isso. Então, teve, da parte deles, já assim, a tentativa de resolver. É, e o último líder que morreu era um cara desses radicais mesmo, assim. O cara colocava rifle, né? Aqueles AK-47, um colo de criança. Ele andava com as crianças na frente dele, né? Medo de escudo humano, né? Exatamente. Então, esse cara... Mataram esse cara, entendeu? Foi esse cara que morreu. E Israel só vai parar mesmo quando entregarem os reféns. E ela está tentando negociação. Morreu mais um agora. E aí, vai entregar os reféns? É, mas ali vão surgir outros ali, né, cara? Ali é foda, velho. Você viu aquele... O documentário aí do Brasil Paralelo? Vi, cara. Muito bom. Do Rio para o Mar? Muito bom. Todo mundo que eu conversei... Assustador aquilo lá, né, cara? Você pegar os livros de escola, assim, dos polestinos. Tipo, ó... Tem que matar judeus. É uma doutrinação pesada. Os caras que sejam de escola, assim, ó. Tem que matar judeus. Que loucura, cara. Que loucura. É, o Júnior não falou, né? A escola não, só aqui, né? Você não vê isso lá de Israel, assim. Você nunca vai ver um livro de um judeu, assim, ó, tem que matar o lexinho. É, eu descobri que... Tem que matar católico. Eu descobri que os judeus, eles não são proselitistas. Eles não querem converter as pessoas. Não. Não querem converter. E a primeira religião que eu vejo é que não quer converter ninguém. E é difícil pra caralho você virar judeu. É muito difícil. É muito... É possível. É possível. Mas você tem que querer, assim, do coração, senão você não vai se tornar um judeu. Pra você se tornar católico, cara, você vai e batiza. Ou, às vezes, quando criança, você batiza, ou adulto, faz a catequese, batismo e crismo. Pronto, tudo de uma vez. Não, mas você foi um cara que já me falou que existe um caminho a ser trilhado pelo católico. É o caminho que eu acho ideal. Mas não... Digamos que é o seguinte. A obrigação mesmo, assim, todo mundo que se batizou na igreja de católico é católico. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Letras e Base Educação 9394-96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.